Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai fazer o saque do Draco para a nossa Binance e da Binance a gente vai... Eu vou falar para vocês como é que você vai sacar da Binance para o banco, tá? Não é difícil. Enfim, galera, primeiro de tudo, você precisa ter aí no seu navegador... Deixa eu só mudar uma janelinha aqui para ver se aparece. Meu navegador não está querendo aparecer. Eu já vou mostrar aqui os sites que vocês vão precisar, mas geralmente são os sites que todo mundo conhece, mas mesmo assim eu vou mostrar porque, né, vai que tem alguém que não. Agora a gente vai colocar aqui, ok, pronto. Galera, esse aqui é o site, é a Binance, tá? A gente vai precisar só da Binance, se eu não me engano, se for precisar de outra coisa eu vou falar ao longo do vídeo também, tá? Mas enfim, a gente vai precisar ter a WeMix Wallet aí no nosso celular, né? Se você já converteu o Draco e tudo mais, você já tem a WeMix Wallet. Se você não tem, vê o meu último vídeo sobre Draco aí, sobre como transformar Dark Shield em Draco. Enfim, galera, vamos lá. Agora eu vou deixar aqui só a janelinha do meu celular visível para vocês e vai ficar mais tranquilo para vocês compreenderem. Eu vou colocar ela aqui bem do ladinho, vai ficar bem escura junto com a coisa. Isso, agora está funcionando. É o seguinte, galera. Deixa eu colocar não perturbe, né? Para garantir que não chega nada aí para a gente. Beleza. Então a gente vem aqui no Draco. Primeiro de tudo, a gente vem no Draco, que a gente tem. A gente clica na Dex, que é para fazer a troca descentralizada, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em ordem de céu, né? A gente vai no céu, já que a gente quer vender. A gente vai fazer a ordem de venda. Vamos vender aqui, galera? Eu vou vender aqui, hoje está valendo 2 dólares. Eu vou vender 5 Draco. Ixi, nossa, é muito pouco, hein? Muito pouco. Eu vou vender aqui 4 Draco. Eu não deveria estar vendendo agora, porque o preço está bem baixo, né? Eu acho que eu vou segurar um pouco mais e tudo mais. Mas, enfim. Vamos deixar aqui. Vamos comprar do jeitinho que está. Executar essa ordem aqui. Então o preço que a gente vai vender é esse também, né? Não. Espera. Isso. Vamos vender 4 Dracos a isso aqui. Aí você vai colocar sua senha e tudo mais. Eu vou tirar a telinha só para colocar a senha aqui para vocês e tal, tá? Feito isso, família. A gente vai lá nos WeMix Credits. A gente vai pegar... Espera aí. Deixa eu executar aqui que é mais fácil para vocês entenderem quanto eu faço. Beleza. Feito isso, você vai precisar converter. Você vai... Você vendeu e trocou por WeMix Credits. Você vai precisar vir aqui. Ó. Volta ali para a sua carteira. Volta do Draco. E vem aqui no seu WeMix Credits, que vai estar aqui. Deixa eu atualizar. Ah, não, não. Tem outra fase. A gente precisa ir na ordem. Depois que executou a ordem, a gente vai coletar essa ordem e a gente vai receber o WeMix Credits. Feito isso, a gente vai clicar aqui no WeMix Credits e vai clicar nesse botão de Exchange to WeMix. A gente vai colocar aqui o máximo, né? Geralmente, se você vendeu tudo e quer ter tudo, ou então você coloca a quantidade que você quer converter. Esses WeMix Credits vão virar a moedinha WeMix aí para a gente. A moedinha WeMix, ela ainda não tem listagem na Binance, mas tem a Clay. E o que a gente vai fazer? A gente vai ter essa moedinha roxa aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês pela outra conta que eu tenho, né? A outra carteira que eu tenho aqui que já tem o WeMix Credits. Então, vamos lá. Eu vou trocar o login aqui. E vocês vão vir na prática. Gente, eu estou fazendo isso aqui porque eu vou montar o meu Team Jacks agora, basicamente. Então, eu vou pegar um dinheirinho extra aí desse... Do Mirfor e vou entrar, né? Então, eu vou logar aqui na minha carteira que já tem, a WeMix, que eu já troquei há algum tempo atrás. E eu deixei guardado. Close. Olha só. A gente tem nove moedinhas WeMix. Nove WeMix Credits. A gente vem aqui e a gente clica em Exchange to WeMix. A gente vem no máximo, a gente faz a Exchange. A gente vai fazer essa Exchange. A gente paga uma certa taxinha para qualquer coisa e a gente põe a senha. Eu vou colocar a senha e aí a gente tem que fazer mais uma fase dessa conversão até essa moeda virar a Clay. Porque é a Clay que a gente vai mandar lá para a Binance. Porque não existe a listagem da WeMix na Binance até o momento, se eu não me engano. Eu vou até conferir aqui para vocês, porque se existir, vai ser melhor ainda. Deixa eu procurar aqui o WeMix. Não, não existe. É só a Clay. Então, vamos lá. Deixa eu autorizar, ver se já fez a Exchange. Beleza, fez a Exchange. Agora, a gente tem a WeMix. Cadê? Deixa eu ligar. A gente tem a WeMix. A gente vai lá para o Clay Swap. Por quê? É com a Clay que a gente vai fazer o depósito lá na Binance para realmente fazer virar a coisinha. Então, a gente vai lá. Cadê? 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 A gente vai pegar nosso WeMix. A gente clica aqui nesse botãozinho máximo e coloca tudo. E a nossa WeMix vai dar aí todas as clays que a gente precisa. A gente clica em Swap. A gente fala para não mostrar essa mensagem de novo. A gente aceita isso aqui. Tudo mais. Ok. Espera. Beleza. A gente faz o Swap. E, se eu não me engano, a gente precisa confirmar com a nossa senha de novo. Olha só. A gente vai precisar pôr a senha. A gente põe a senha. E agora, galera, a gente vai precisar ir lá na Binance pra saber qual é o endereço da carteira da Binance que a gente vai mandar. Ó. Tá fazendo exchange. A gente já tem exchange. Temos 31 clays. Cadê? Temos aí 31 clays. O total de 53 dólares, né? Com essa exchange que a gente fez. E agora, família, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a clay e a gente vai clicar em Send Tokens. Feito isso de Send Tokens, você vai precisar saber qual que é o endereço da sua carteira lá da Binance pra receber esses tokens. Então, o que você vai fazer? Agora, a gente vai lá pro nosso navegador. Indo pro navegador, a gente procura aqui o lugar de clay e a gente coloca depositar. A gente pega a clay e, olha só, a gente tem aqui o endereço da carteira que a gente precisa. Eu já depositei aqui uma vez, que eu tentei fazer esse vídeo algum tempo atrás pra vocês. Eu tenho 5 clays aqui esperando, né? Agora, temos mais 30 claysinhas pra colocar. E a gente vai pegar esse endereço que tá aqui. E esse endereço, quer dizer, esse endereço vai tá aqui pra vocês, tá? A gente copia esse endereço. Ou então, a gente pode simplesmente ler o código QR aí da nossa carteira. Se alguém quiser mandar pra mim, eu não recuso. Enfim. A gente vai clicar aqui. Eu vou escanear o QR Code, tá? Com a minha carteira. Peraí. Acho que vai dar certo. Eu não sei. Tô pegando refletes da televisão. Então, não tá pegando o QR Code aqui. Então, a gente vai passar. A gente vai copiar o endereço mesmo, tá? E copiando o endereço, a gente vai escrever o endereço lá na nossa carteira. Ó, a gente copiou. E eu vou dar um jeito de fazer esse endereço aparecer. Eu vou mandar por WhatsApp pra mim mesma. E aí, feito isso, a gente vai... A gente vai colar o endereço lá nesse lugarzinho da transferência. Que vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu só tô indo pegar aqui o endereço no celular. Cadê? E aí, vamos copiar esse endereço. A gente clica em Enter Address. E a gente... Ah, tá. Peraí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? Ó. A gente vai clicar aqui nesse Enter Address. E a gente vai colar o endereço da nossa carteira. Se a gente não tiver conseguido escanear aquele código. Feito isso, a gente vem em Next. A gente coloca tudo. A gente não vai pagar taxa. Olha só que delícia. A gente não vai pagar taxa aqui pela CLE. Pra fazer esse depósito. E aqui, só pra confirmar, ó. Confirma o início 0x731. Ó, na... Ixi, deixa eu só voltar aqui pra confirmar que o endereço que eu coloquei é assim, ó. 0x731. E o final 18 é 4. É isso mesmo, ó. A gente vem em Next. Ah, nanan. Aqui, ó. A gente só pode enviar a CLE, tá? Vocês têm que ter certeza aí que... Que o... A moeda que você tá enviando é a CLE. Não tente enviar outra. Se algum dia, né? Eles liberarem a Exchange de Wimix e tudo mais. Você tem que converter pra CLE. Pra enviar a CLE para o endereço da CLE na Binance. Tem que ser o exato endereço que aparecer aqui. Nesse lugarzinho da moeda CLE, da rede CLE, ok? Como a gente já tá aqui na... 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 No celular. Já tá na rede CLE, já que a Exchange é própria e tudo mais. A CLE, a gente clica em Next. Feito isso, a gente vai enviar todas as nossas CLEs aí pra nossa Binance, ó. E agora apareceu o negócio de senha de novo. Fazer o quê, né? O melhor é que não tem uma coisa muito segura de se fazer. A gente coloca a senha. Ó, foi processado. Aceitou. Transferimos. Olha só, já não tem nada mais aqui. E vai aparecer lá na nossa CLE, né? O nosso... Ah, o registro aqui do depósito. A gente pode atualizar a página. E vocês vão ver, ó. A gente tem aqui as confirmações necessárias. Assim que confirmar tudo que a gente tiver confirmado aqui, galera, a gente vai ter as CLEs na conta. Depois que a gente conseguir todas essas CLEs na conta, a gente vai lá na nossa carteira pra finalmente realizar esse saque, né? Ó, o depósito foi confirmado pela Binance. Ok. Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui no navegador. Ok. Foi confirmado pela Binance. E agora, o que é que a gente faz? A gente vem na carteira. A gente vem em visão geral. Certo. Visão geral. Ok. A visão geral, a gente vem aqui na CLE. A gente clica na CLE. Olha só, a gente tem aí esses 61 dólares em CLE que a gente vai poder sacar. O que a gente vai poder fazer, galera? A gente tem... A gente pode vir aqui em Trade. E a gente vai em Converter. E a gente vai colocar a moedinha que a gente tem, no caso, a CLE. A gente vai pegar a CLE e a gente pode converter ela pra moeda que a gente quiser. Se você quer converter ela pra reais, né? Pra mandar pro seu banco, tem que ser em reais. E a gente vai colocar aqui BRL, ó. Tá vendo? Não dá pra converter direto. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o BUSD ou BUSD, ou então USDT, que é um token que equivale ao dólar, ou o BUSD, né? O BUSD. Ixi, peraí. BUSD. Tanto um quanto o outro pode ser, né? Olha só. Tanto um quanto o outro pode ser trocado ali. E o BUSD? Ele pode ser trocado por reais também, ó. Quando a gente tiver o BUSD, a gente pode mandar pra reais. Olha só, que interessante. A gente pode fazer essa conversão, sim. Escolhe aí qual que você quer, né? Qual você quer... Eu prefiro o BUSD, porque o SDT, eu lembro que eles já tomaram até uma multa. Parece que o Tether tá meio assim. Então, o BUSD é da Binance, então tá mais confiável. Todos esses dois têm o mesmo valor que o dólar, tá? Então, vocês não precisam se preocupar. Feito isso, você vai... Vamos supor que a gente converte a nossa clay. Eu não vou fazer agora, porque eu vou converter minha clay. É, eu vou converter minha clay direto pra BUSD. Eu vou ter que fazer isso. Então, a gente vai, ó. Converter nossas clays pra BUSD. A gente vai clicar em pré-visualizar a conversão. A gente converte. E pronto, ó. Deu certo. A gente já fez essa conversão. Pode levar um tempinho, bem pouco mesmo, pra carregar isso aí. E agora, o que a gente vai fazer? A gente converteria o nosso BUSD pra BRL. E tendo o BRL, a gente vai... Eu não vou converter o meu pra BRL, porque eu vou manter ele aqui na Binance, porque eu vou comprar um SLP pra montar meu time do Exit. Mas eu vou ensinar vocês como é que vocês vão fazer ali, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Vocês vão clicar aqui no... Vão deixar BUSD. Vocês vão colocar aqui embaixo BRL. Você vai converter o BUSD que você pegou pra BRL. Lembrando que vocês têm que ter, no mínimo, 10 dólares pra converter direto pra reais, certo? Feito isso, você vai ali na sua carteira. Vai na visão geral dela. E agora, você vai clicar, ao invés de depositar, você vai clicar em saque. Clicou em saque? Você vai clicar aqui, ó. Aqui, ó. Eu já tô juntando o SLP pra comprar Ethereum pra depositar lá. E olha só, eu vou fazer um vídeo falando disso também. A gente... Como a gente não tem o BRL aqui... Ah, não, não é saque. Não é saque. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Que eu já comecei errado. Não é saque. Pera aí. Gente, onde que fica isso mesmo? Será que é pagar? Eu acho que é transferir, pagar. Será que é pagar? Deixa eu dar uma olhada, gente. Não. Pera aí que eu vou olhar direito aqui de novo, galera, pra não enrolar vocês. Pera aí que eu vou pausar. Gente, disfarça é aqui mesmo, tá? Você vem aqui e você tem que procurar o BRL que você converteu, né? Você convertendo o BRL, porque o BRL é a sua moeda pra mandar pro banco, você vem aqui mesmo em saque, tá? Você clica no saque, não aqui em cima, mas aqui no próprio BRL, tá? Clica em saque. Feito isso, você vai pegar... Você vai pagar uma taxa de 2.6 reais, barato. É só uma transferência bancária mesmo. Você vai colocar aqui a quantidade de reais que você quer sacar, ok? Colocando essa quantidade de reais que você quer sacar, eu vou ter que censurar o meu número de telefone aqui, espero que eu lembre disso, né? Depois que você colocar essa quantidade que você quer sacar, você só clica aqui em continuar. Daí vai aparecer pra você confirmar os seus dados, tá? Você vai confirmar aí os seus dados pessoais, e-mails, o telefone e tudo mais, nada que você já não tenha aí na Binance, ok? E depois disso, vai pedir pra você colocar os dados do seu banco que você quer que seja sacado, né? Então você vai só colocar ali o endereço, a sua conta e tudo mais, e feito isso, vai ser enviado o dinheiro aí da sua Binance direto pro seu banquinho tranquilamente. Gente, lembrando muito, peço a ajuda de vocês, deixando o like, comentando aí no vídeo, principalmente se ajudou vocês. Qualquer dúvida também pode mandar aí nos comentários que eu vou tentar responder ao máximo, tá? Lembrando aí que a gente tá conseguindo um alcance bem legal nos nossos vídeos, por conta das pessoas que estão deixando os likes, estão compartilhando, se inscrevendo e tudo mais para os próximos vídeos. Se você quer ficar por dentro aí dos jogos NFTs e tudo mais, o meu conteúdo é completamente sobre isso ultimamente, né? Então se inscreve aí, eu faço vídeos sobre PVU, BFC, X-Infinity e outros jogos potenciais que a gente pode ter aí. Papai, amo vocês, fiquem com Deus, até a próxima, deixa o like e eu fui. Espero ter ajudado.